Ha! Ha! Aconteceu o desfile militar na Praça dos Três Poderes e Bolsonaro assistiu. Mas a notícia na grande mídia é outra. É essa daqui. Tanques e blindados no dia de votação da PEC do voto impresso. Meu Deus do céu. Olha, você tem que ver as reações dos jornalistas. Isso aqui é da Globo News, mas a CNN. Presta atenção no pavor desse jornalista. Bem, primeiro eu estou aqui, ainda sob o impacto dessas imagens de tanques na esplanada dos ministérios. O Eduardo Bolsonaro falou que poderia mandar um cabo e um soldado. Lembra? Falou isso em 2018, para fechar o Supremo. Agora não tem só um cabo e um soldado. Ali tem vários e vários blindados e caminhões da Marinha. É assustador. É como o Bolsonaro diz, estamos num país de frouxos, de maricas e de covardes. Covardes, eu sei que nós temos muitos em Brasília, principalmente. Políticos, tá certo? E se existe tanta vergonha e tanto medo, é porque tem muito ladrão no poder, tem muita gente corrupta com poder nesse país, infelizmente. Vocês ficam associando o desfile militar com o voto impresso. É a saída que tem agora, não é? Nossa, ficar contra o voto impresso é ficar contra a democracia. Então vamos associar, vamos fazer essa bagaça toda, essa gambiarra de interpretação, de narrativa. Vai que cola! Não é? Mas o povo brasileiro não é bobo. Olha só o senhor João Dória, né? Esse deve ser homem, esse aí deve ser corajoso demais. Olha, o inédito, calcinha apertada, o inédito e desnecessário desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes é uma clara ameaça à democracia e tem o repúdio dos brasileiros de bem. Não, acho que não. Eu acho que os brasileiros de bem têm orgulho e não repúdio. A iniciativa é mais um flerte com o autoritarismo. O Brasil quer democracia, respeito à Constituição e liberdade. Ô, João Dória, que bonitinho, ui, que fofinho, que é isso? Parece um frouxo, faz um xixi nas calças. Onde já se viu? Desfile militar, uma ameaça à democracia. Que é isso? Vocês deveriam ter vergonha de falar isso. Ainda mais vindo de quem fechou São Paulo e meteu o pé. Quem criou toque de recolher, quem pegou trabalhador na praça, na rua, sabe? E meteu o pé, foi fazer o contrário em Miami. Foi pegar um solzinho, bronzear as pernas de Saracura no hotel do Rio de Janeiro, em Cobacabana. Enquanto o povo estava preso. Sem comida, sem emprego, sem poder ir e vir. Isso não é ameaça à democracia. É a democracia plena. Não é? Então tá aí. Veja o PSOL. Olha o PSOL quebrando a cara. Urgente. O PSOL vai entrar... Isso foi antes, né? Ontem. Vai entrar com mandado de segurança para impedir desfile militar durante a votação do voto impresso. Nessa terça. O caso é grave. O Brasil não vai aceitar intimidações golpistas. O desfile aconteceu, pessoal. Quebrou a cara, não é mesmo? Podem rir, podem rir. Eu acho que ameaça, golpe, intimidação é a não aprovação, não aceitação, rejeição do voto democrático. Quando a gente enxerga que políticos que defendiam o voto impresso com unhas e dentes é democracia. A gente precisa auditar, transparência. De um dia para o outro, não. Não, voto impresso não é democracia. Não, sou contra a PEC do voto impresso. O que é isso? Logo após o Barroso ter penetrado na Câmara, no Congresso, no Parlamento, e convencido, sei lá, com o quê, isso, na minha opinião, é uma ameaça, é uma intimidação. Algo aconteceu fora das quatro linhas da Constituição. Isso que é grave, não é? Mas grave é o desfile militar. Veja bem, o 40 quilos também, o Kim Kataguiri, que defendia o voto e hoje é contra, hoje é... Olha só, desfile militar é tentativa de intimidar o Parlamento, diz Kim Kataguiri. NBL, Kim Kataguiri, lá em 2015, pediu o impeachment da Dilma, ou seja, a Dilma levou o impeachment. Hoje o cara entra no poder e se alia com a turma da Dilma. A prova tá aí, a foto é eterna, o vídeo é eterno, isso aí é foto, é print de um vídeo. E aí, inimigo do voto impresso. Antes, defensor, hoje, inimigo. Junto com o PT. Tá aí. Derrubou a Dilma pra hoje chegar em Brasília e se aliar com a turma da Dilma. Que bonito, né, Kim Kataguiri? Esse aqui é um outro tiririca da vida. Olha só. Tava assistindo um vídeo aqui do Kim Kataguiri. Ele prometeu que quando chegasse em Brasília, ele quer chegar em Brasília pra acabar, de uma vez por todas, com essa coisa de interferência do poder judiciário nos outros poderes. Não, porque o STF tá invadindo muito, tá legislando, tá impedindo o governo de executar, ou mandando o governo executar o que o STF deseja. Quando eu chegar lá, isso vai acabar. Aí por que eu comparo com o tiririca? Porque o tiririca, lá em 2010, ele prometeu o negócio. Olha, sou candidato, uma coisa eu prometo. Pior que tá, não fica. Pior que tá, não fica. O cara chegou lá, foi eleito e ficou pior. Veio a bomba, a explosão de corrupção na Petrobras. Você sabe o que aconteceu. E aí, o Kim Kataguiri chegou lá, eleito. Ele que prometeu menos interferência do STF. O STF agora tá explodindo de interferência, né? Todo dia tá interferindo, a coisa piorou. Piorou. Cadê a tua promessa? Não vai cumprir, não, o Kim Kataguiri? Ou vai dar uma de tiririca? Não, eu não consegui. Pelo contrário, parece que o senhor Kim Kataguiri tá gostando das interferências do Poder Judiciário nos outros poderes. Até no Legislativo, porque o Poder Judiciário interfere no Legislativo sempre por causas de esquerda. E como o Kim hoje defende uma agenda de esquerda, petista, então tá legal. Joga pro terreno do STF, eles vão lá legislar por nós, já que aqui não vai passar as nossas pautas com facilidade, pelo menos, e como a gente quer derrubar Bolsonaro, deixa interferir, deixa rasgar a Constituição. Isso aí é outro que enganou o eleitor. Então vamos lá. Nem queria estender assunto com o Kataguiri, mas as coisas vêm aqui, não tô com rascunho, mas o vídeo não será longo. Inclusive, quero encerrar aqui com essa postagem do Bolsonaro. Quero explicar pra você por que se deu esse desfile militar, a questão lá de Goiás, a demonstração operativa de Formosa. Presta atenção no comunicado, no convite do presidente Jair Bolsonaro. Pra quem acha aí que é uma ameaça, olha o dia do voto impresso, da votação. Vamos lá. Senhor presidente do STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ, TST, deputados, senadores. Como ocorre desde 1988, a nossa marinha realiza exercícios em Formosa, Goiás. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença amanhã na presidência, oito e meia, onde receberei os cumprimentos da Força e lhes desejarei boa sorte na missão. Presidente Jair Bolsonaro, chefe supremo das Forças Armadas. E ele sempre jogando na linha, nas quatro linhas da Constituição. Olha só, é assim. Quem não está gostando, que mude a Constituição, mas eles estão preferindo até rasgar, não é mesmo? Brasília é passagem. Então, Bolsonaro, aproveitando a ocasião, fez questão daquele desfile lá e, se eu não me engano, só o presidente do TST que compareceu ao desfile. Eu estava lendo as notícias aqui antes de gravar. Não fiquei sabendo da presença dos outros presidentes de judiciário, não. Tá certo? Por quê? Tem vergonha das Forças Armadas? Se recusaram? Ou estão nesse jogo? Não, o desfile é uma ameaça à democracia. O que é isso? É o voto impresso, é uma intimidação. Isso é narrativa descarada de vocês, da oposição. Não é? Se recusaram a assistir o desfile das Forças Armadas, ou seja, intitulando de ameaça à democracia. Quem é que socorre o país em tempos de guerra, de desgraça, de invasão? As Forças Armadas é a nossa mão amiga. E vocês estão com medo, com vergonha, ofendendo. Eu quero dar aqui os parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns aos militares, às Forças Armadas e a todo o povo brasileiro de bem que tem orgulho das Forças Armadas. E meu repúdio, sim, àqueles que têm medo ou vergonha das Forças Armadas. Meu repúdio. É isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal. Quem quiser colaborar com o nosso trabalho, temos aí o Pixie disponível. A chave é o e-mail brunojonsen arroba bol.com.br Johnson com dois S's. Pode doar um real, dois reais. Claro, se você quiser ajudar, tiver condição. Tá certo? Desde já, meu muito obrigado a todos que doaram nos últimos dias. Que Deus abençoe a todos. forte abraço. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa!